E onde você estava quando teve a notícia? Estava na minha casa, no meu quarto, me preparando assim meio que para dormir e tal. E aí um dos produtores falou, puta rique, nós estamos desesperados aqui, o avião dos Mamonas parece que desapareceu. Mas desapareceu como assim? Desapareceu. Estavam segurando a notícia. É isso, não, é foda. Foi muito rápido, né? A televisão já... Mas foi de madrugada, sei lá, tipo meia-noite. E aí eu soube de manhã. E você sabe por que aconteceu? Deram uma explicação por que aconteceu aquele acidente? Porque até hoje eu não entendi, cada um fala uma coisa. Fala que o tio estava dirigindo, o outro fala que foi a torre que falou que tinha que virar para a direita, e ela virou para a esquerda e bateu na... A explicação real é tipo assim, foi erro do piloto. É, erro. A oficial, né? Não a real, a oficial. Mas eu não sei se vocês se lembram que depois do acidente dos Mamonas, alguns anos depois, muitos anos, talvez mais de 10, teve uma greve dos controladores de voo. Vocês lembram disso? Lembro. Então, assim, ficou muito claro, eu acho, para todo mundo, que a torre de comando ali no aeroporto de Cubica deu alguma mancada, porque o que a gente sabe é que o piloto arremeteu para o lado errado. Aliás, e era meia-noite, está tudo escuro, e ele diz para a torre que estava voando visual. Mas não dá para voar visual em cima da Serra da Cantareira. Tem de noite. Naquele breu. Não tem iluminação. Então, a torre deveria ter dado um alerta para o piloto. Ele poderia ter subido. E a torre não fala nada. Mas é aquela coisa, sabe? Uma sequência de coisas erradas. Então, eu não sou especialista em lei de aviação para saber se era obrigado a torre a avisar ou se não era. No final das contas, né? Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu fazia muitos shows também no final de semana. E eu alugava esses aviões, que era o Sait-3 ou o Viajet. Por que eu alugava? Porque eu levava cinco, seis pessoas comigo. E valia mais a pena você alugar o avião do que você comprar as passagens. E o comandante ficava à nossa disposição, que eu fazia show para a criança, e tal, babá. Ele fazia show. E naquele mesmo dia eu voltava. Então, às vezes eu ia fazer um show no domingo em Curitiba. E eu voltava. E dava tempo de eu chegar em São Paulo com a mesma pista, babá. Você acredita, cara, que o meu irmão me liga no domingo. Eu estava dormindo, babá. Ele falou assim, eu acordei, babá. Sérgio, você está vendo o domingo legal? Eu falei, não, então liga. Liga porque os mamonas assassinos caíram, o avião, aquele mesmo avião que a gente estava semana passada, com o comandante, com o copiloto, tudo mais, babá. E o comandante era um cara muito sério, com o copiloto também, babá. Você acredita nisso, bicho? Eu fiquei paralisado. E fez a televisão, a mesma equipe. E o mesmo avião, a mesma equipe. Não, eu queria falar. Essa coisa de o mesmo avião, esse helicóptero do Boechat, que caiu em São Paulo. Sim, lembra. Caiu na estrada. O Boechat morreu ali na estrada. Eu tinha andado também uns dois, três dias antes desse helicóptero. É, assim, o cara era o... Sério, é aquele que ele caiu aqui. Do Boechat, caiu na pista, na bandeirante, sei lá. Uns três, quatro dias antes. O Ronaldo, o piloto, era meu conhecido, amigo de um grande amigo meu, do Edilson. E a gente estava... Ele sempre falava assim, ô, quando você for para a praia, fala com o Ronaldo, você vai rapidinho lá, ele te leva, tá, nos quilos. E aí, minha mulher tinha ido para a praia, tem o caso ali na Ribeira de São Lourenço. E eu falei, puta, eu tinha trabalhado para estar cansado, eu queria dirigir. Falei, pô, Ronaldo, eu liguei para o cara. Falei, ah, né, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Aí me levou. E eu fui nesse. Aí, depois, durante a semana, que isso foi no final de semana, durante a semana, eu lembro que eu vi o acidente, cara, quando eu vi o helicóptero, dá uma coisa, né, não é, 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 não é. Mas é louco, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Passou o filme que, a gente, pô, eu percebo, eu, quando vocês falaram. Tiveram a mesma sensação, vocês dois. É, na hora que você olha aquele, sabe, aí eu vi a cauda, assim, que tinha caído, bateu no cabelo. É o mesmo que eu fui. Caramba, mano, eu tinha... Agora, me diz uma coisa. Muito louco. Os babôs no assassino, eles... Por que que aconteceu esse fenômeno? Você esperava isso, você, quando você viu aqueles moleques, porque todos eles eram talentosos, todos eles eram reverentes, todos eles eram, porra, tinham a mesma pegada. E bons músicos. É, e bons músicos. Como é que foi isso aí, assim, na tua cabeça? Você desenhou isso? Como é que foi acontecendo esse... Não, não, não. Naquela época, Sérgio, assim, eu era muito garoto. Eu tinha a idade deles, né, um ano a mais, acho que o Dinho tinha. E... Eu já tinha trabalhado, eu trabalhava no mercado fonográfico, né, então eu gravava em estúdio, já tinha feito aqueles palhaços latim espirro, já tinha feito uns arranjos pro Placa Luminosa, já tinha feito a Jane do Bock, eu trabalhava pro Arnaldo Sacomani. Porra, grande Arnaldo. Que era o, assim, o cara que me deu as oportunidades. E foi o cara que levou a fita dos Mamonas pra ir à gravadoria mais. O Arnaldo sempre foi um cara muito, muito legal, muito meu amigo, tá, muito querido. E... É... Eu não sabia que ia fazer aquele sucesso, mas eu acreditava que ia fazer. Tinha uma intenção. Quando a gente é jovem, a gente ia... Corre, sonha. A gente sonha. A gente sonha. Então, era um sonho. Eu queria fazer sucesso, eu queria vencer, eu queria que o Mamonas desse certo, mas a gente não tem... A experiência que eu tenho hoje, eu tenho já 35 anos de carreira no mercado. Hoje, eu... Hoje nem me empolgo tanto, e nem me desiludo tanto, e você vê mais ou menos, pô, isso aqui pode dar certo. Isso aqui, se tiver esse trabalho, esse investimento, isso aqui, isso aqui. Na época, foi uma coisa muito orgânica, assim, foi tipo, foi me levando. E eu fui me adaptando rápido às necessidades do que estava acontecendo, né, como profissional, como empresário, como o cara que falava por eles, as negociações, jurídico, contrato. Eu comecei... Cara, naquela época, eu tive uma reunião com o Boni. Não com o Boni, com o Boni. O Boni não. O Boni naquela época que eu andava. É, ele mandava. Era o cara, o cara mandava no Brasil. É verdade. Era o cara. E eu tinha 24, 25 anos, e fui fazer uma reunião com ele, porque ele queria contratar os Mamonas exclusivo, né, porque tinha aquela briga no domingo, né, que ia no domingo legal. E aí, eu tive que amadurecer rapidinho ali, né, eu tive que evoluir, né. Caramba. Tu ficou rico por causa dos Mamonas? Eu não fiquei rico, mas eu ganhei um monte de dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro. É difícil saber o rico, né, mas assim, todo o dinheiro que eu ganhei, isso aí, todo o dinheiro que eu ganhei com os Mamonas, eu coloquei dentro do meu estúdio, que eu tenho até hoje. Tu investiu no meu estúdio? Eu construí, eu comprei um terreno, eu comecei a construir os Mamonas, mas chegaram a ver o começo da construção. A gente ia gravar o segundo disco lá. Esse era o plano. Comprei uma mesa de soma. Tu podia botar o nome do estúdio Mamonas assassina, pô. O nome do estúdio. É, hoje eu tenho uma sala. Eu abri uma escola de música, que eu tenho uma sala Mamonas assassinas. Mas eu sou o cara que eu não preciso fazer homenagem para os Mamonas, desse tipo, assim, eu sempre penso isso. Porque se não fossem os Mamonas, eu não estava aqui. Então, assim, em todo lugar que eu vou, todo mundo sabe que, assim, eu sou o cara que sobrou dessa história. E eu tenho muito orgulho, muita gratidão, muito amor, muito... Sabe, parece que os caras estão aqui ainda. Eu fico até arrepiado de falar. É tipo, a minha vida. Se não fosse os Mamonas, não teria nem... Nem sei onde eu teria. E o legado ficou, né? Porque até hoje toca Mamonas, a gente ouve toda hora. Tem alguma coisa do Mamonas. Teve o filme agora há pouco tempo. Sempre... O Mamonas está sempre vivo aí, né? Passa de geração para geração. Eu tenho uma filha de quatro anos que não faz ideia. Qualquer criança vai gostar. Da minha netinha, a Eva. Também tem quatro anos. Daqui a pouco vou ter uma neta também. Eu tô nela. Mas a Eva, ela descobriu os Mamonas e ela fica cantando, fica cantando no carro. Olha só. Cara, e a gente fica no carro e a Eva cantando, né? As músicas do Mamonas, minha mulher, a gente se divertindo, cantando Mamonas assassinas. Para você, passa um filme. Cara, e eu lembrando como foi que gravou. Ah, essa bateria foi isso aqui. Essa guitarra, eu lembro desse teclado aqui. o que eu falei para o Mamãe prudinho naquela hora. Eu fico lembrando de tudo. Dos detalhes. Então, hoje eu lembro com muita alegria de tudo. Claro. Durante, mas durante muito tempo. Pois é, como é que foi, cara? Para você tirar esse peso aí das costas. O Renato, é... Cara, assim, eu era muito jovem. A primeira coisa que aconteceu o acidente, eu voltei para estar casero. Porque, imagina, eu sou um cara da Zona Norte. Ninguém na minha família trabalha com música. Eu deixei trabalhar com meu pai para trabalhar com música. ele ficou puto. Aí, eu fui lá. Aí, você vem trabalhando, faz uma coisa aqui, eu estou lá, grava disco. Então, eu tinha coisa de carro, né? É, meu pai tinha uma oficina mecânica e uma loja de autopeças. E eu não queria ficar lá. Embora ele me levasse para lá sempre muito cedo. E aí, você faz um puta sucesso. Aí, depois, quando você está no auge do negócio, os caras morreram, cara. Eram meus amigos. Não era só o trabalho. Não é assim, é diferente. Até para entender, assim, é complicado. A nossa mente, né? Por exemplo, a tua mente, porque você perdeu, não foi um amigo, você perdeu vários amigos. Sim, cinco amigos sócios. Que era a tua turma. Tudo, empresariados. Era o meu trabalho. Era o teu... É, a cabeça da gente... E a coisa tinha explodido de uma forma como ninguém tinha visto. Eu acho que, assim, RPM pode ter sido uma coisa parecida. Provavelmente. De explosão em tão pouco tempo, tanto sucesso, né? O Mamonas, até hoje, é o recorde da indústria fonográfica de sucesso em menos tempo. É. Porque, para quando foi uma música, foi uma porrada de... E em pouco, em um, dois meses. Pois é. Eu me lembro a primeira vez que... Ninguém empregava, empregava uma música, duas, no máximo. Ah, você precisava um trabalho, né? Você precisava trabalhar um disco, você precisava trabalhar um artista. O dele foi orgânico. É, foi que ele foi muito rápido. Eu lembro que o Pasquim chegou lá no Rio, ele era de São Paulo, ele falou, ele foi para São Paulo, ele voltou, ele falou assim, Rabelo, porra, vamos lá em casa, você tem que ouvir esse CD, cara, você tem que ouvir esse CD, cara. Aí eu falei assim, que CD, Pasquim? Aí ele falou assim, pô, esse cara aqui, mamão de assassina, já ouviu falar? Eu falei, não, cara, bota aí, aí olha essa música, onda, onda, vira, onda, vira, onda, vira. É que é muito bom, né? E aí começou a coisa... É que é muito bom. Foi me mostrando uma por uma, aí todas as músicas, todo mundo sabia, todas as músicas, ele já sabia quase todas as músicas. Pois é, cara, hoje eu escuto e falo, é bom. Se saísse hoje, fazia sucesso de novo. Fazia, é bom mesmo. Porque é atemporal. Você acha que vai existir alguma banda? Porque até agora, eu já vi algumas pessoas tentando... Não, não vai. Substituir os Mamonas e vem fazendo uma música irreverente. Você acha que tem chance de alguém chegar a... Não, eu acho que assim, na música, cada um tem a sua história, né? Então, assim, se surgir uma banda muito parecida com os Mamonas, ela acaba sendo rejeitada porque não é novo. É o que já... É imitação. Talvez exista uma outra banda com humor, ou algum artista com humor, que faça tanto sucesso como... Não apareceu. Você se lembra de alguma que chegou? Não, e graças a Deus que não apareceu. Porque eu recebi... Dos anos 80. 10 mil demos de bandas querendo ser os Mamonas. E eu nem gostava de ouvir. Mas isso é normal. Aí, quando eu acertei o Charlie Brown Jr., eu recebia demos de bandas querendo o Charlie Brown. Igual o Charlie Brown. Cada hora é normal. Isso é normal. E aí, o Charlie Brown Jr. E aí, o Charlie Brown Jr. E aí, o Charlie Brown Jr.